A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Precisaria mesmo com um calçado desses. Tem essa tira de cor velha. Uma alça de escudo que o herói Siegfried usou para enfrentar a Grande Fera. E a minha mãe tinha um bordado assim. E qual a história daquele elmo? Aquele é o elmo que Haufden, o negro, usou quando morreu em batalha. Ele dá proteção e traz uma boa colheita. Você está mentindo. É o elmo que meu pai Varen usava na noite em que foi morto. Ei, ei, vó. Reconheci você agora, Sulke. A serpente. E essas coisas são do meu antigo lar. Quanta prata que Otvi te deu para você nos trair? Prata nenhuma. Não foi assim. Eu estava lá naquela noite. Mas não lutei por Otvi. Eu fugi. Covarde. Eu devia acabar com você. Não. Me deixe em paz. Você vai responder pelo que fez. Caminato. Você não dá-me. Ah. Uh. Leupar, Führer-Livareida. Uh. 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 Vamos te cansar, Nithin. Vamos, Nithin.